amanhã 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 a gente vai não eu vou marcar o médico lá certinho a gente vai conversar pelo pelo celular telemedicina e depois vamos presencial também se tiver vaga vamos presencial vamos bater um papo vão diagnosticar o seu anésio vão pôr a mão na barriga dele vão ver como é que tá vão apertar fazer alguns exames tá bom vovô nézio beleza eu vou parar a quara fica com deus tá até mais eu vou sair mas será que você vai parar a quara agora outra vez quando que foi a última vez que eu tenho a dor rapaz as outras é oito horas já tá tarde né amanhã cedo nós temos que fazer vídeo então então é melhor não ir não não é escuta o meu conselho que você sai bem eu vou escutar viu às vezes eu tenho uns pensamentos que olha não é legal mas depois que eu escuto você tudo fica bem obrigado viu e Deus que te ajuda amém Deus que te ajuda porque você pegando o caminho certo tudo dá certo ah obrigado vovô agora você pega o caminho errado certo você me ensinou o caminho certo obrigado vovô você é uma pessoa de bom coração graças a Deus eu amo muito eu amo muito você tá bom graças a Deus lindo coisa fofa da minha vida